Uma sugestão de presente pra mamãe. Tem cada bicho de pelúcia aqui na Brinquedos Laura e olha, uma coleção completa. Se você pretende dar um ursinho, ursinho, ursão, cachorrinho, cachorrão, tem ratinho, tem ratão, cachorro... Olha, tem tanto bicho de pelúcia aqui que você vai ficar perdido, mas um com certeza vai ser especial pra mamãe. Esse aqui, por exemplo... Esse é o urso de mamadeira que está na promoção pra o Dia das Mães. Dorminhoco! Até pra cantar aquela musiquinha pra ele. Tá saindo por quanto esse aqui? R$69,00 em três vezes. R$69,00 em três vezes, porque acima de R$60,00 aqui na Brinquedos Laura, você divide tudo em três vezes sem juros. Esse pastor alemão que tá uma graça também saindo por R$69,00. Correto. R$69,00 você pode dividir também em três vezes sem juros. Presente especial pra mamãe tá aqui na Brinquedos Laura. E tem ursinhas com os filhotinhos, tem mais os ursos pra cá. Vamos dar uma voltinha aqui. Olha, esse aqui todo enrugadinho, são réplicas muito legais. Todos esses são importados, Raí? Todos importados de ótima qualidade com preço Brinquedos Laura. Olha, esse que belezinha, com chapéu. Os ursinhos menores com chapéu. Esse aqui, por exemplo, com a caixinha de presente. Esse aqui, menor, tá saindo por? R$49,00. R$49,00 só, gente. Então venha fazer a coleção completa de bichos de pelúcia aqui na Brinquedos Laura. Porque é um presente especial pra mamãe, um presente carinhoso. Essas pelúcias são todas macias, tá? E tem muita variedade em bichos de pelúcia. Você que é o maior, que é o menor, pode encontrar aqui. A promoção vai até sexta-feira, dia 10. O horário de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Domingão? Domingo aberto. Domingo do meio-dia até as 18 horas, em todas as lojas, tá? Aqui no Shopping Paulista, Piso Maestro Cardim. Loja 122 e 123. Tem também no Morumbi Shopping. Morumbi Shopping. E? E... Shopping Centenote. Shopping Centenote. Telefone, Raí. 2-5-1-28-18 da nossa loja no Shopping Paulista. E tem aqui mais um telefone, eu vou passar também. 2-8-9-10-58. Bichinho de pelúcia e bichões de pelúcia aqui na Brinquedos Laura. Correto.